Olá, tudo bem? Meu nome é Kai Smith e o filme a passar na ideia é Snowden, um herói ou traidor. Para dar mais informações sobre esse filme, esse filme é um filme de 2016, é um filme de suspense e drama. É um filme biográfico, o suspense de 2016, é dirigido por Oliver Stone, escrito por Stone e Kira, fizes baseados nos livros de Snowden, de Filhos de 2014 e de Luke Harder, Timers of the Octopus, de 2015, de Aratonin Coucherena. Snowden, herói ou traidor. O filme conta a história de Edward Snowden que, após anos trabalhando na Agência de Segurança Nacional, decide entregar aos jornalistas os documentos secretos de ações de invasões de privacidade do governo norte-americano. O filme tem uma crítica no site bem conhecido, Roda Matói e Sachista, 61% que o filme teve de crítica. O filme custou para fazer o filme 40 milhões, o filme recadou 37 milhões e 300 mil. Snowden, herói ou traidor, o filme que vai passar na Rede Globo. Esse filme vai passar na tela quente Snowden, o herói traidor, um filme que tem suspense, é um filme biográfico. Aqui é o canal de filmes e séries, notícias, notícias dos filmes e séries. Se inscreva no canal para ter notícias de filmes e séries. Tchau! 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 Tchau, irmão. Tchau, irmão. Cadê o controle da televisão?